Nós vamos mostrar a situação que está acontecendo. Aqui no batalhão nós já tivemos uma história de dois disparos nos mesmos moldes por conta, a princípio, do novo modelo de coldre que está sendo adotado pela PM. Eu estou com dois inquéritos técnicos que estão em andamento, que vão ser emitidos para a DAL, lá para o CMB. E nós vamos demonstrar aqui o que está acontecendo. Esse coldre aqui é de um militar que sofreu um disparo acidental por conta de colocar a sua arma engatilhada no coldre. Nós vamos demonstrar o que está acontecendo, o que a gente pode verificar até o momento. Esse coldre especificamente é um coldre da marca Incossegue. Coldre da marca Incossegue. Nós vamos mostrar aqui para vocês, vamos demonstrar aqui o que está acontecendo. Primeiramente, com a arma no modelo convencional, vazia, sem o ADC. Quando essa arma é empunhada naturalmente, a gente já vai acionar a tecla de segurança do punho. Ela é na posição engatilhada. Quando vai ao coldre, o que está acontecendo? Vamos tirar aqui para mostrar para o pessoal. o dedo fora do gatilho e a arma dispara. Vamos demonstrar agora com a arma, inclusive com o modelo de ADC novo. Esse novo agora que não solta. Aqui é o novo modelo de ADC, mais uma vez a arma vazia. Vamos demonstrar para o pessoal. Vamos chegar aqui a... A lateral para o lado. Mais um disparo com o dedo fora do gatilho. Só de colocar a arma no pulo. Então é... A gente está aproveitando a oportunidade, né? Já que está tendo aí o seminário com os instrutores de TIA do TPB, para repassar a informação. A gente está aproveitando a oportunidade de TIA do 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 TIA.